Sra. Presidente, Srs. Deputados, Srs. Membros de Governo, Sra. Primeiro-Ministro, Sra. Primeiro-Ministro deu-nos aqui hoje, de novo, um discurso de auto-satisfação, um discurso normalizado de auto-satisfação, desconhecendo o dia 25 de maio, desconhecendo a censura gritante e dramática até do povo português relativamente à sua política. Sra. Primeiro-Ministro, esquece que a censura popular foi a maior censura eleitoral feita até hoje a um governo de direita coligado. O Partido Social-Democrata e o CDS tiveram a maior derrota de sempre da direita em Portugal. E tiveram a maior derrota de sempre por razões óbvias. O país está pior, os portugueses estão piores, estão mais pobres, o país está mais desigual, o país está mais endividado. A Europa que o Sr. está a ajudar a construir está-se a negar nos seus fundamentos, constituindo cada vez mais uma Europa não solidária. O domínio do capital financeiro sobre os Estados individualmente identificados, ou sobre a União Europeia, o poder das estruturas executivas e burocráticas sobre os Estados está a dominar a Europa e não é esta Europa que queremos. Nós queremos uma Europa de solidariedade, de igualdade entre Estados, povos e cidadãos. O governo português tem estado ao arrepio desse objetivo. E por isso, Sr. Primeiro-Ministro, há uma questão central que assim se lhe coloca. E coloca há muito. Este governo tem vindo a fragilizar a sua legitimidade democrática. Não chega dizer que a legitimidade democrática está no voto. Isso é escasso. Não é sim. A legitimidade está no voto em função dos objetivos, dos programas e dos compromissos que foram sufragados no voto. E o Sr. já há muito que está a denegar esses compromissos. Já há muito que não cumpre, perante os portugueses, aquilo com o qual se sufragou. Relativamente aos impostos, às pensões, aos rendimentos dos funcionários, das pessoas, das famílias. Já há muito que recusou e negou essa situação. E por isso, legitimidade democrática diminuída. A legitimação social deste governo está pelas ruas da amargura. Como vemos, os senhores membros do governo e deputados sabem que, dos 3 milhões com que foram eleitos, têm vindo a perder apoio. E mesmo desde as últimas europeias, 2009 até hoje, perderam-se mais de meio milhão de apoiantes. A legitimação social está a ser perturbada. E há muito que tem posto em causa a legitimação constitucional. Isto é, o pacto de confiança e acordo social que qualquer governo tem com os portugueses, tem sido denegado por este governo, com as sucessivas violações da Constituição. Por isso, Sr. Primeiro-Ministro, o que eu lhe pergunto e a questão essencial que todos os portugueses colocam, país pior, país mais pobre, país endividado, um bom aluno de maus mestres, que os senhores continuam a ser, qual é a saída para este governo, qual é a sua autocrítica perante esta derrota clamorosa e a maior de sempre da direita portuguesa em 25 de maio? Obrigado.